Uma mulher norte-americana entrou para o livro dos recordes essa semana com a pessoa mais velha do mundo. Aos 115 anos, Maria Brenias Morena esbanja tranquilidade e alegria. Ela nasceu em março de 1907 em São Francisco, na Califórnia, e se mudou para o país de origem de seu país, a Espanha, de seus pais, perdão. Em todos esses anos de vida, Maria viu de tudo um pouco, como a Guerra Civil Espanhola, a Segunda Guerra Mundial e diversos outros capítulos marcantes da história. Ela também enfrentou e sobreviveu a pandemias globais, como a gripe espanhola em 1918 e a pandemia de Covid-19. Prestes a completar 116 anos, Maria é super antenada e ativa nas redes sociais, colecionando milhares de seguidores. Ela atribui a sua longevidade, a sua boa relação com a família, amigos, ao contato com a natureza e a estabilidade emocional, além dos tradicionais cuidados com a alimentação e a prática de atividades físicas. Abertura